Música Olha eles aqui, tem isso Bota, bota lá Vem, olha aí Pega o programa Vivo a Vida Olha aí Palavras, por favor, entenda o seu nome, vai virar na minha agenda, na página de amigos. Como eu posso ser amigo de alguém em toda a tua fé? Se a igreja te cheque comigo, tudo que eu quero, e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda fica em ti.